Oi, gente de voz aqui, tá falando assim de história aí, mano? E galera, no vídeo aqui eu quero comentar com vocês, mano, sobre um assunto que eu vi recentemente aqui no Roblox, tá? Que é o seguinte, galera. Mano, na verdade faz tempo que ele já tá aí no ar, mas agora que o Roblox mesmo tá confirmando todos os negócios, tá? Que é, velho, é rosto animado, velho, exatamente, face animada, emote, velho, uns bagulho muito da hora aí mesmo, tá, mano? Vou tá falando com vocês tudo certinho aqui nesse vídeo, tá? Mas antes, galera, quero pedir a todos vocês a se inscrever aí no canal, ativar o sininho de notificações, mano, Que vai tá me ajudando demais, galera, vai tá me ajudando demais E também você não vai tá perdendo nenhuma dessas notícias loucas aí, né? Que o Roblox fica soltando aí, né, mano? Que eu sei que bastante gente vai chegar nesse vídeo aqui, né? Possível, Roblox, rosto animado, como assim, velho? Então, cara, se inscreve aí no canal pra você não tá perdendo nenhum vídeo, mano Porque eu já fiz um desse daqui, né, avisando que é chegar esses rostos lá no início do ano Então, cara, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, tá? Que não vai tá custando nada, beleza? E é o seguinte, galera, bora aqui, né, mano, falar do assunto que é, velho Mano, é um assunto muito louco, né, velho? Um bagulho que provavelmente vai mudar o Roblox por completo ou não Não vai te afetar tanto assim, né? Mas, enfim, velho, é tipo, vai ser tipo esses emotes que a gente consegue fazer aí Porém, na nossa face, beleza? Mano, vai tá aparecendo um vídeozinho bem curto aí pra vocês agora, tá? E é o seguinte, velho, vocês podem ver que nesse vídeo, mano Tem um make eles testando essa face aí, né, mano? Lembrando isso aqui, não sei se é original, tá, mano? Provavelmente deve ser, não sei Mas, velho, vocês podem ver que eles estão testando essa face, mano E aí vocês me perguntam, tá, Mr. Roy, o que isso daí tem a ver, mano? Que isso daí, velho, provavelmente a gente vai ter emote pra face, exatamente, mano E como assim emote pra face, Mr. Roy? Simples, mano, vai ter lá o menu de emote A gente vai apertar algum botão E vai mudar pro menu de face, exatamente, velho Vai mudar pro menu de face, assim, de emote E lá a gente vai poder escolher o que a gente vai querer fazer Tipo, piscar o olho, ficar com a boca aberta, mano Sei lá, emoji espanto, emoji sei lá o que, mano E emoji sorrindo, emoji de... Não sei, velho, algumas coisas assim do tipo, tá? E, velho, é, mano Não sei muita mais coisa pra falar Não, mano, realmente, velho Não tem muita mais coisa pra falar sobre esse negócio aí de emote, tá, velho? Só que ele realmente, mano Vai ser um emote, só que pra face, né, velho? Vai ser um negócio bem daorinha até Acho que ia ficar da hora no Roblox um emote pra face Porém, galera, eu acho que não vai ser pra todas as faces, beleza? Porque tem face aí, mano Que eu acho que realmente não vai dar pra fazer Então, provavelmente, vai ser umas duas a três faces ali Que vai ter esse negócio, mano Eles bem que podia colocar só nas faces de graça, né? Porque daí a galera não precisaria ficar comprando, né? Gastando Robux, né? Vamos ver como é que o Roblox vai fazer isso Se eles realmente vão fazer isso ou não, né? E agora, galera Tem a outra... Mano, tem a outra parte da história, né, mano? Que não é só isso daí Mano, tem a outra parte também Que é sobre os Antreus, galera Exatamente, mano Os Antreus, né? Eles sim, mano, vão ter muita atualização nova Tá chegando aí no Roblox, mano Que, velho, vai vir até roupa 3D pra Antreus, mano Exatamente Vai vir roupa 3D pra Antreus, tá? Então, provavelmente, o estilo de roupa também vai mudar um pouco do Roblox, véi Só que Antreus, eu acho que bastante gente não usa Então, provavelmente, vai continuar as roupas normal do Roblox, tá? Mas, enfim Vai estar também chegando as roupas 3D do Roblox Mas isso daí fica pra outro vídeo Eu não quero falar muito sobre esse negócio aqui, não E eu quero mais falar sobre os Emotes, beleza, galera? Os Emotes aí, tá? Vai estar aparecendo uma print aí pra vocês agora E, mano, vocês puderam ver que ali embaixo tem vários Emotes faciais E que quando você equipa eles O Antreus muda seu rosto, velho Exatamente, mano Então, velho Provavelmente... Não, provavelmente nada, velho Foi confirmado que o Roblox tá fazendo isso daí, tá? Porque dia 15 de dezembro É, dia 15 de dezembro Eles anunciaram, mano Que estão procurando funcionários de uma empresa lá, velho Pra estar fazendo rostos e as faciais 3D Alguma coisa assim do tipo, né, mano? Uns bagulho meio louco, tá, galera? Tipo assim, imagina lá no GTA Não, GTA não Sei lá, imagina aqui no Roblox mesmo É, pra gente fazer a boca se mexer, mano A gente tem que falar, né? Assim, ó Ah, uau, uau, uau Aí a boca vai lá e mexe do seu personagem, mano Então, vai ser... Eles estão fazendo isso daí Pra colocar, assim, no Roblox Emotes, né, mano? Emotes, sim, exatamente Emotes no rosto Que quando a gente clicar Vai estar fazendo um emote Vai ser um bagulho bizarro, né, mano? É, vai ser só em Antre, tá, galera? O pra gente normal aqui Que joga, assim, com essas skins, velho Provavelmente vai ser de face, né, mano? Como eu estava falando com vocês, beleza? Eu não sei ao certo se vai ser face, realmente Se eles vão dar a bola pra face ainda Ou só vão ficar no Antre, né, mano? Provavelmente eles só ficam no Antre A face, talvez, uma ou outra ali Fica com esse emote E é, mano Não tem muita mais coisa pra falar com vocês aqui, né? Simplesmente é só isso daí mesmo O Roblox aí, né? Atualizando cada vez mais Minha opinião sobre tudo isso daqui, galera É simplesmente que o Roblox está evoluindo Que, mano, isso daqui, mano Eu não sei, velho O Roblox está evoluindo muito Deixando de ser aquele jogo leve Pra ser um jogo pesado, tá? Isso daí é o que mais me preocupa, tá, galera? Que eu sei muita galera Jogava Roblox Por causa que o PC não aguentava outra coisa, beleza? Mas, enfim, velho Eu quero que vocês deixem sua opinião aí No comentário aí embaixo Que eu vou estar lendo todas as opiniões de vocês Lembrando, velho Se você não entrou lá no servidor do Discord Entra lá, mano Não custa nada, velho Lá eu faço sorteio de Robux diário Tá tendo também Eu fiz vários eventos lá de Natal Mano, muito da hora Pra ajudar a galera aí E é isso daí, galera Não tem muita mais coisa pra falar com vocês Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau